A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Você me explica por que ela faz os drones? E por acaso você é quem? Relaxa, tô do seu lado. Eu tava num daqueles helicópteros que caíram. Vamos pra um lugar seguro. Lá a gente conversa. Qual o seu nome? Nômade. E o seu? Daigoro Ito. Tá fazendo o que no berço da tecnologia mais avançada do mundo se você não gosta de tecnologia? Eu não parei no tempo não. Só sou contra o transumanismo. Quando uma pessoa se torna mais que humano, não é? Diferente de humano. Nosso lema, ou pelo menos um deles, é lembre-se dos Neandertais. Os Neandertais e os humanos modernos tinham um ancestral em comum. Mas os humanos extinguiram os Neandertais. Ou pelo menos contribuíram pra isso. Por enquanto eu me preocuparia com os outros humanos. Pessoal, não tem razão. Não tem razão. Não tem razão. Ação! Isso é uma billet. Não tem razão. Deveço... Ação! Andando, estou andando! Sem alerta! Prontem no foco, prontem no foco! Prontem no foco, não fiquem na mira! Estou indo! Prontem no foco! Sem alerta, não fiquem! Prontem no foco! Prontem no foco! Só que o presente é o outro! Prontem no foco! Aplausos! Prontem no foco! Aplausos! Prontem no foco! Prontem no foco! Você está aqui na sala? Pode me dizer onde Paula Madeira está? Ela é uma boa pessoa. Caio o que quer com ela? Estou trabalhando com algumas pessoas para derrubar vermelhas por drones. Precisamos dela. Ouvi o nome dela quando estavam falando sobre a área restrita a 01. A área restrita a 01. Ela deve estar lá. Eu acho que ela é a carta na manga da Sentinel para o programa dos drones. Desgraçados! Você vai resgatar a Paula, não vai? Foda-se o que vai acontecer! Calma aí. Eu cuido disso. Tchau!